Os sinais de atraso do Maranhão estão em todo lugar, inclusive na imprensa. Em 26 de agosto, o blog do jornalista Clodoaldo Corrêa, repórter de política do jornal O Imparcial, foi tirado do ar depois que o redator postou informações sobre contratos de publicidade da Secretaria Estadual de Comunicação. Rapidamente reproduzida por outros blogs, a postagem foi criticada pelo secretário estadual de comunicação, jornalista Sérgio Macedo, que inclusive informou a intenção de processar civil e criminalmente Clodoaldo. As críticas de Macedo à postagem publicada no blog também foram feitas no Facebook e Clodoaldo Corrêa respondeu também no Facebook, que apurou as informações no Diário Oficial do Estado e que o blog estava à disposição para esclarecimentos por parte do nobre secretário. O Imparcial, ligado ao grupo de comunicação dos diários associados, até hoje não se manifestou oficialmente sobre os motivos que levaram o blog a sair do ar. O site do jornal é possível ter acesso a outros blogs hospedados, mas o de Clodoaldo Corrêa não. Depois, a vítima da censura foi o radialista Gilberto Lima, que teve seu programa de rádio retirado do ar por conta de pressões palacianas após ele veicular uma entrevista com o presidente da Embratur, Flávio Dino, líder absoluto em todas as pesquisas para o governo do Maranhão. Gilberto Lima apresentava, até o sábado passado, o programa O Comando da Noite, na Rádio Educadora de São Luís, considerada, até este triste episódio, uma das mais independentes da capital. Em seu perfil no Facebook, o radialista disse que a direção da emissora determinou a retirada do programa do ar sem sequer comunicá-lo. Ou seja, no Maranhão, feudo do senador José Sarney, que adora se apresentar como figura importante na redemocratização do país, a liberdade de expressão só vale se for para elogiar a oligarquia.